E não é mais a armadura do calor que é Cavaleiro sem cabeça Tá com animação de... Não sei de quem é Parece ser da própria armadura do calor de bagunça Ela é a armadura Não sei de quem é 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 Até a próxima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, my fucking Lord. Oh, my God. 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 Oh, my God.